Olha, mudando de assunto, em Paranaíba, a PRF apreende mais de 400 quilos de cocaína em carga de carnes. Amigo, é maisena do capeta até dizer chega, hein? Alex Santos, conta pra gente. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 484 quilos de cocaína em uma carga de carnes aqui em Paranaíba. Questionado, o condutor disse ter sido contratado para transportar a droga ao estado de São Paulo sem saber o destino exato. Essa apreensão aconteceu na manhã da última terça-feira. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158 na noite da última segunda-feira, quando abordaram um caminhão Volvo FH 540 que transportava carne bovina em natura refrigerada. E durante a fiscalização, a equipe verificou que o caminhão apresentava excesso de peso, sendo necessária vistoria e transbordo da carga. Devido à carga especial, o caminhão foi encaminhado ainda na terça-feira a um frigorífico aqui da cidade para a checagem. Após a abertura do compartimento de carga, a equipe descobriu vários fardos com tabletes de cocaína escondidos. O condutor foi questionado e disse ter sido contratado para transportar a droga até o estado de São Paulo sem saber o destino exato. Ele disse também que receberia 200 mil reais pelo transporte. O preso, a droga e a carreta foram encaminhados à polícia judiciária aqui de Paranaíba.